Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o meu entrevistado vai ser o coach Edson Garcia, gestor de desenvolvimento de carreira. E no final teremos uma grande surpresa. Sabe qual é? Ah, vocês só vão saber no final do vídeo. E quero saber primeiramente, obrigado por estar presente aqui no meu canal. E a primeira pergunta é, o que é o coach? Obrigado Marcelo, primeiramente por estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho no seu canal, mostrando um pouquinho do meu trabalho. E grato novamente por estar aqui com você hoje. Falando um pouquinho sobre o que é coach. Coach é um processo de desenvolvimento pessoal, onde através de algumas sessões a gente potencializa o ser humano para atingir determinada meta que ele tem de vida. Então a pessoa quer ter alguma coisa na vida dela, só que para ter o que ela deseja, ela precisa ser alguém e fazer alguma coisa. O meu trabalho, através de algumas sessões e através de algumas ferramentas, é ajudar ela a estruturar o melhor caminho para ela atingir aquilo que ela deseja. Seja na vida pessoal, profissional, em qualquer área. Então a ideia é essa. A pessoa tem que ser alguém daqui para frente e começar a fazer alguma coisa para ter aquilo que ela deseja. O meu trabalho não é apontar o caminho, mas simplesmente ajudar a estruturar o melhor caminho que a pessoa acredita que ela vai conseguir atingir aquele objetivo. É parar de pensar no futuro só, né? Em ter, mas no que eu preciso fazer daqui para frente e quem eu preciso ser para ter aquilo que eu desejo. E quais as áreas que você atua mais? Assim, que as pessoas com esse mercado tão competitivo, global, né? O que as pessoas estão mais necessitando da área de coach? A necessidade vem de acordo com cada pessoa, mas o Edson hoje é o que ele mais trabalha a partir de carreira. Voltado para quais áreas? Parte vocacional dos jovens para conseguirem fazer a escolha da profissão, que hoje é muito difícil, né? Os jovens estão aí cada vez mais não preparados, podemos assim dizer, porque é tudo muito rápido, eles são novos, né? E tem que fazer aquela grande escolha que é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então é uma área que eu tenho trabalhado bastante. A própria carreira, pessoas que querem se desenvolver dentro da sua própria área de atuação e talvez não conseguem, né? Não sabem como subir um degrau dentro da própria profissão. Parte de OAB, CRC, concursos, pessoal que vai prestar essa prova e não se sente preparado, ou que já prestou uma, duas vezes e está super desanimado, porque acha que a prova não é um terror na vida dele. E a gente mostra que se ele ainda não atingiu é porque está faltando um pouquinho dele. Como eu costumo falar até para alguns clientes, não adianta você fazer o melhor cursinho do mundo se você não está preparado para fazer esse melhor cursinho, né? Então são algumas das áreas que eu venho trabalhando hoje. Mas trabalho também com coaching de vida e outros tipos de coaching que existem em N tipos. Mas hoje o meu foco está sendo mais carreira mesmo, voltado para essas áreas. Para provas, para crescimento de carreira, para escolha da profissão e por aí vai. É a área que eu estou mais trabalhando atualmente. E você falou muito das pessoas que elas buscam se potencializar mais, de conhecer um pouco a si mesmo, né? O que você acha referente desses resultados, né? O que as pessoas têm de benefícios? Os resultados se são de pequeno, médio ou longo prazo, né? Porque as pessoas elas são muito ansiosas hoje em dia, atualmente, né? E o que você trabalha em si, essa ansiedade, esse de querer mais, de ingressar na albeda e falar Nossa, eu não consegui, é isso. E agora o que eu faço? Ok. Qual é a grande, acho que é o grande tchan que a gente pode falar assim do coaching? É mostrar que o importante não é só o resultado, mas é o seu crescimento ao longo do tempo. É exatamente o que você falou, às vezes a pessoa quer atingir um objetivo que em termos reais, se a gente parar para pensar, vai demorar um ano da vida dela para ela conseguir. Mas ela quer isso em dois meses. Qual é a ideia, né? Do processo, das ferramentas. É mostrar que o importante não é em dois meses ela ter atingido o objetivo, mas é o quanto ela caminhou em rumo ao seu objetivo, né? Então, toda pergunta que eu faço, às vezes a pessoa chega Ah, vamos fazer um trabalho de dois meses e talvez depois a gente continue, né? Para a gente literalmente chegar onde eu desejo. Então, assim, o que é possível fazer dentro desses dois meses? Isso vai ajudando a quebrar essa ansiedade, porque assim, ao mesmo tempo que ela vê que o objetivo talvez ainda está um pouquinho longe, eu começo a mostrar para ela o quanto ela está caminhando. Então, assim, a pergunta básica que eu faço, de 0 a 10, quanto que você está longe do seu objetivo? Ah, hoje eu estou no 1. Aí chega na segunda sessão que a gente fez todo um planejamento, né? Ajudou ela a estruturar o melhor caminho. Fala assim, ah, beleza. Do 1 você foi para quanto? Ah, para o 2. 2 é melhor do que 1? Sim. Ou seja, ela já viu uma evolução no processo dela. Então, isso vai ajudando a quebrar a ansiedade, que assim, ó. Não, realmente, se eu começar a fazer um pouquinho a cada dia, eu vou chegar onde eu desejo. O que importa não é o tempo, mas é a qualidade da caminhada. E é o meu trabalho, né? Que ajuda a pessoa a fazer esse caminho com qualidade. Fazendo, aprendendo, se conhecendo e sabendo o quê? Um passinho de cada vez, mas na direção correta. Isso é o mais importante. E esse olhar diferente, né? Do eu estou caminhando, eu acho que faz essa ansiedade ir quebrando, entendeu? Porque a pessoa fala, nossa, eu estou progredindo. Não importa se eu já cheguei ou não. Não importa se vai demorar ou não. Mas eu estou caminhando e eu sei que é nessa direção que eu quero. Acontece também da pessoa mudar a direção? Sim. Mas tem problema? Não. Vamos estruturar novamente, mas seja feliz. Esse é o grande ponto do negócio, né? Faça aquilo que vai te dar felicidade, aquilo que vai te dar prazer de fazer. Então, acho que ajudar na construção desse caminho é por isso que eu amo o que eu faço hoje. Que bacana. Podemos dizer que em São Paulo, as pessoas, elas têm um pouco de mente aberta referente a coaching, elas têm muito mais facilidade de já procurar ajuda, né? Referente ao desenvolvimento de carreira. E aqui no interior ainda é um pouco mais difícil, no meu entender, porque é uma cidade pequena, ainda que tem ainda um pouco da mente fechada. O que eu posso dizer? Sim. O que você tem a dizer de São Paulo, que é uma grande metrópole, desculpa, e de uma pequena cidade pra embranger toda essa potencialidade do coach? Então, Marcelo, é verdade o que você acabou de falar. Nas cidades grandes, as pessoas têm a mente um pouco mais aberta, realmente. E aqui, eu digo que não é nem a mentalidade fechada, mas é a questão de se achar autossuficiente, né? As pessoas não dão um braço a torcer, às vezes, pra falar que precisam de uma ajuda, sendo que todos nós precisamos, né? Então, é realmente, é muito difícil conseguir trazer esse trabalho pra cá, tanto que hoje, basicamente, eu posso dizer que 90% dos meus clientes são online, né? Eu não preciso estar em cidades grandes, eu posso atendê-los através do Skype, por exemplo, né? Mas, eu acho que o que eu consigo mostrar, sempre falei isso pra todas as pessoas, o meu grande trabalho é trazer a pessoa pra mim. A partir do momento que ela tá comigo, que eu mostro como é o meu trabalho, é muito difícil eu não ganhar o cliente, né? Não trazer o cliente pra mim. Então, aos pouquinhos, eu tive que ir batendo, então você, obviamente, no começo, você começa atendendo amigos, filhos de amigos, e isso já começa a dar uma proporção, né? Mesmo que numa cidade pequena, apesar de ser ainda bem restrito. Mas eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda, porque aqui a gente tem muito aquilo de empresa familiar, né? Então, é difícil você conseguir quebrar, é difícil você trazer novas pessoas que pensam, não, nós precisamos de alguém pra revolucionar, pra trazer uma ideia nova. Então, isso é realmente muito difícil. Mas, como a gente conversou até anteriormente em entrevista, eu acho que o grande diferencial que eu consigo trazer a essas pessoas é mostrar que o importante não é só o resultado, mas o que mais importa no meu trabalho é que eu penso no ser humano. Assim, inteiramente e intensamente, né? Eu quero que a pessoa progrida, eu quero que a pessoa se sinta bem. É por isso que até tem uma parceria hoje que a gente faz cursos juntos, que a gente tá estruturando vários cursos pra quê? Para de pensar no operacional, pensa no ser humano, porque o ser humano tem que se sentir importante, ele tem que saber que ele faz parte das coisas. E eu acho que a partir do momento que quebrar essa coisa de, não, temos uma empresa familiar, sempre foi feito assim e assim será. Não, e pensar assim, ó, eu estou feliz aonde estou, né? Estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Acho que a partir do momento que a gente conseguir quebrar e a gente trazer algumas coisas pra que as pessoas se abram mais, as coisas vão, tendem a mudar aqui no interior também, que é o motivo de eu ter ficado aqui, né? Todo mundo fala, Edson, vai embora, vai pra uma cidade grande. Você vai ganhar muito mais dinheiro lá. Eu falo, não, porque bebedouro precisa crescer também, né? Se eu nasci aqui, por que eu tenho que ir embora? Não, eu tenho que ficar aqui e fazer essa cidade se tornar melhor também, né? E abrir a cabeça das pessoas. E é isso que eu venho tentando ao longo desses anos aí. É, eu acho que é bacana você trazer isso, essa parte de trazer melhorias pra cidade, né? A gente, como vebedourense, a gente tem que trazer o melhor pra cidade. E não desvalorizar a cidade, mas sim valorizar a nossa terra natal, valorizar nossas origens. Com certeza. E fazer com que a nossa cidade evolua cada vez mais. independentemente do tempo, mas sim a qualidade. Você falou dessa parte de online, né? Que você trabalha muito online. O que que você tem de diferencial do online? E qual que é a diferença entre o presencial, tem alguma diferença de resultado entre você estar presente e do online, ou também não difere em nada? Isso vai muito da qualidade do profissional, tá? Não colocando que eu sou melhor que os outros. Mas vai de você. Pro Edson não tem diferença alguma, ok? Obviamente que aquela energia de tá aqui, tá Marcelo, vamos, chacoalhe, brinca, é diferente. Você não consegue fazer isso através de uma tela, daquela coisa intensa. Mas em questão do trabalho, das ferramentas, não difere em coisa nenhuma, sabe? Não difere nem um pouco. Não tem problema algum. O trabalho é feito da mesma forma. A ferramenta, obviamente que online, você consegue adequar algumas delas. Então você usa um programa, em vez de usar o papel, é caneta, né? Mas o resultado, graças a Deus, tem sido o mesmo. Não difere. A única coisa que às vezes a pessoa brinca comigo é o que eu acabei de falar. Que ela fala, nossa, imagina que se eu tivesse aí que você ia estar me chacoalhando, né? E impulsionando cada vez mais. E eu falo, não, realmente, né? Quando é presencial, é esse chacoalhão mesmo, essa coisa da troca de energia presencial. Mas, feito da mesma forma, os resultados são os mesmos. Desde que a pessoa, né, realmente levante e faça acontecer. Que eu acho que é o principal, né? Não é planejar. Planejar é fácil, né? A gente tira da cabeça e coloca no papel. Agora, entrar em ação é o meu trabalho. É fazer a pessoa, literalmente, ó, levanta e começa a caminhar. Online vai depender muito da pessoa, né? Porque presencial, você tem aquilo de dar o chacoalhão a mais. Mas isso não interfere. Se a pessoa realmente estiver afim, e eu faço essa pergunta no primeiro dia, quanto que você está disposto a caminhar, né? É muito? Pouco? Médio? Porque se a pessoa fala de médio pra baixo, eu começo a ficar preocupado. Agora, se ela falar, não, Edson, estou super afim, realmente quero mudar a minha vida, então não interfere. Se a presencial online, ela vai trilhar o caminho dela da melhor maneira possível. Estamos no começo do ano de 2018. Quais projetos você tem pra esse longo desse ano de 2018 como profissional na área, cursos? Fale pra galera um pouco sobre os seus projetos pro ano de 2018. Ok. A princípio, continuar trabalhando, né? Fazendo essa parte de carreira, vocacional e tudo mais, OAB, CRC e concursos. Mas esse ano está muito legal, porque tive algumas parcerias que não deram muito certo ao longo desses anos. Mas agora acho que eu encontrei uma pessoa ideal, que tem a mesma mentalidade, que chama Léo Alves, um parceiro meu de Monte Azul. E ele tem um instituto que se chama MUD, literalmente de mudança mesmo. E estamos estruturando alguns cursos juntos. Estamos atualmente dando um curso de autoconhecimento, né? Que pretendemos expandir não só pra região, mas também montá-lo online. Pra conseguir mandar isso a nível nacional. E aí estamos montando outros cursos já. Cursos de relacionamentos, ele vai dar um... O parceiro nosso vai dar um curso de inglês, agora, de conversação. Então a gente está com a ideia, assim, de oito a nove cursos pra esse ano, assim, da gente estruturar e começar a aplicar. E o mais legal, que são cursos aquisitivos financeiramente. Cursos com baixo custo. A nossa ideia é ajudar pessoas. Então a gente está com esse curso de autoconhecimento. Estamos com a nossa primeira turma já. Nem acabamos, já estamos quase com uma segunda turma aberta. Então está sendo muito legal. Estamos estruturando cursos, pensando sempre no ser humano. Em melhorá-lo, em dar um potencial a mais, né? Pra esse ser humano, pra ele saber que ele é importante na vida dele e na vida das pessoas que o rodeiam. Então estamos, assim, com esses projetos de criar vários cursos aí e continuar com o que eu amo, né? Que é dar coaching, palestras e tudo mais. E estou com a minha palestra de auto-performance pra esse começo de ano, pra oferecer pras empresas também. Que é uma palestra que eu já trabalhei em alguns locais, em algumas empresas. E acho que começo de ano, né? Dar um app nos colaboradores aí. Então está prontinha. Está saindo do forno, literalmente, pra esse ano de 2018 também continuar. E estou quase soltando aí também. Então, muito trabalho nesse ano, se Deus quiser. E querem saber mais informações sobre o Coach Edson Garcia? Fale as redes sociais, Edson. Então, pessoal, as minhas redes sociais, pra quem quiser me procurar, é só procurar Coach Edson Garcia. No Instagram também, arroba Coach Edson Garcia. E tem o meu site e a minha página no Facebook também da minha empresa, que é EF Consultoria, Treinamentos e Coaching. Então, www.efconsultoriacoaching.com.br Só me procurarem lá, se quiserem conhecer. Vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo também, pra quem quiser entrar em contato. Então, ficamos aí, né? À disposição de quem quiser conversar um pouquinho. E melhorar, progredir um pouquinho mais enquanto pessoa. Um grande abraço pra todos, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, vocês que ficaram aguardando aí pra receber a nossa surpresinha, se inscrevam no canal do Marcelo, ativem o sininho e enviem no WhatsApp que tá aqui embaixo, hashtag Marcelo Viana com dois N's, que você que tá assistindo esse vídeo, independente de quando, vai ganhar 20% de desconto em qualquer um dos meus trabalhos, tudo bem? Então, muito importante, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem hashtag Marcelo Viana no WhatsApp abaixo, tudo bem? Aguardo vocês pra se desenvolverem um pouquinho mais comigo e ainda muito melhor com 20% de desconto. Então, um grande abraço novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho, mostrando o que é coaching e a importância dele na vida das pessoas. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. E aí, galera, curtiram o vídeo de hoje? Curtiram a promoção? É, muitas novidades vêm por aí. Se inscreva, compartilhe, curte. Sua opinião é muito importante para o meu canal. É isso daí, galera. E também quero fazer um agradecimento especial ao Rob Garcia Jr., advogado, que concedeu esse espaço maravilhoso para a minha entrevista com o coach Edson Garcia. É isso daí, galera. Valeu!